e isso que vocês estão vendo é a mais nova encrenca entre a China e o Elon Musk sim pessoal a SpaceX não tá muito bem vista lá no Oriente tá na verdade a gente já sabe de inúmeros problemas da Starlink né da rede Starlink de internet com o mundo inteiro desde observatórios que podem ter problemas não os astrônomos falaram bastante até lixo espacial riscos de colisão e agora a China colocou nesse documento aí que eu mostrei para vocês já vou mostrar mais em detalhes que simplesmente eles querem acabar com o Starlink Richard como assim né Starlink existe desde 2019 já são mais de dois mil satélites na órbita baixa para que para fornecer aí uma internet banda larga via satélite né só que teve problemas diversos como eu disse para vocês né desde poluição condicionamento de satélite observação né os astrônomos já falaram bastante sobre o Starlink quase colisões também agora também tem esse que seria uma ameaça a segurança Nacional da China Richard como assim eu vou explicar tudinho para vocês esse mais novo problema entre Elon Musk e a China antes de mais nada não esquece deixa o like são aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o Sininho aí para receber as notificações e não perder nem um vídeo novo Richard que história é essa que a China vai acabar com o Starlink pelo menos é isso que diz aqui este documento tá que vocês estão vendo aqui Richard que documento é esse né ele é um artigo que saiu no periódico China's Modern Defense Technology né o departamento de defesa tecnologia de defesa chinês tá a China ela deve acabar com os Starlink de acordo né com com esse estudo que eles fizeram na China deveria acabar com Starlink desativando ou destruindo cada um dos satélites né isso de acordo com pesquisadores e militares envolvidos nesse estudo não é a primeira vez que a China fala sobre isso mas agora tem de fato um documento enfatizando esse novo novo ideal chinês né mas tá Richard que tipo de ameaça né representa o Starlink né a rede Starlink para os chineses né para a China no geral ou para qualquer outro qualquer outro país né que tipo de ameaça isso representaria de acordo com esse documento que inclusive aqui tem uma tradução que eu fiz né o status de momento do projeto Starlink a resistência ao em cal isso eu não entendi não ele não traduz tudo perfeitamente mas tem alguns pontos aqui que a gente pode destacar né de acordo com o tradutor maior número de satélites despachados e a constelação de internet de baixo nível mais representativa aqui a nosso país trouxe potenciais benefícios ocultos e guerra com os Estados Unidos portanto concentre-se no Starlink a discutir medidas e sugestões relevantes visando os perigos e crises da da versão esquerda melhor salvaguarda soberania e a segurança do lar né aqui fala um documento específico né falando tudo sobre esse problema que teria nessa ameaça que o Starlink representariam né que ameaça é essa Richard essa ameaça deixa eu voltar aqui e seria que de acordo com os chineses o Starlink ele tem um potencial militar e isso a gente já tá vendo né eu já vou falar para vocês que não sei se o potencial é esse né mas que teria esse potencial militar pode ser usado para rastrear mísseis hipersônicos né da China e se pode da China pode de qualquer outro país também é que a China que tá atenta nisso no caso pode aumentar a transmissão de dados Estados Unidos em território chinês né impactar propositalmente inclusive né com satélites chineses de segurança já teve inclusive várias quase colisões né inclusive com a estação espacial chinesa teve em julho e outubro de 2021 e de acordo com a China colocou inclusive a vida dos taikonautas em risco e de fato né o Jonathan McDowell que é um especialista em satélites né inclusive a gente tá sempre vendo aí as novas informações que ele tem no Twitter dele naquele tal dia inteiro tweetando sobre riscos de colisões possíveis reentradas de satélites e tudo mais o Jonathan McDowell que é 12 Estados Unidos né ele é um astrofísico da Harvard Smithsonian Center for Astrophysics ele mesmo sendo 12 Estados Unidos ele fala né que desde que os a rede Starlink começou a ser lançado hoje já são mais de 2000 satélites Starlink né aumentou o risco de quase colisões né e de possíveis colisões isso ele mesmo percebeu né e os chineses também inclusive por conta dessas quase colisões que já aconteceram tá o rei usa pesquisador do Instituto de rastreamento da telecomunicações lá de Pequim e ele também é da força de apoio estratégico dos militares chineses ele disse seguinte abre aspas uma combinação de métodos de hard kill e soft kill já vou explicar o que que é deve ser adotada para fazer com que alguns satélites Starlink percam suas funções e destruiu o sistema operacional da constelação né Richard o que que seria isso né soft kill e hard kill soft kill seria dispositivos de interferência né ou armas a laser alguma coisa que você pode barrar ali a comunicação e até desativar mesmo um satélite está passando sobre sua cidade por exemplo tá é a morte macia e morte dura né essa seria soft kill a hard kill seria uma uma destruição mesmo com armas que atingem fisicamente mesmo o alvo então seria um projeto ali mesmo que você explode tudo explode o satélite né mas de acordo com com especialistas qual seria a melhor solução né você tem um satélite ali chinês por exemplo que uma que teria uma arma laser para desativar o Starlink ele poderia inclusive superaquecer não seria uma coisa tão fácil assim porque a gente tá falando não apenas de um satélite né a preocupação da China não é com um satélite do Starlink mas sim com a rede né a constelação de satélites Starlink então de acordo com especialistas a melhor solução seria uma arma laser que opera com raio-x é uma coisa muito específica uma tecnologia muito avançada que pouquíssimos países tem mas a China é um desses países que tem capacidade para ter diversas armas a laser com raio-x tá a China tem essa tecnologia e com isso ela poderia destruir vários satélites com um único ataque tá Richard mais Starlink é de fato perigoso mesmo né ele pode ser usado no eventual combate em alguma situação de guerra sim a gente já viu isso né Inclusive a gente tá vendo isso agora lá na guerra entre Rússia e Ucrânia né o Elon Musk ele forneceu lá né transmissor aquelas antenas do Starlink tudo mais para ajudar né o presidente da Ucrânia nessa invasão russa e de fato isso né a gente percebe que a rede está isso saiu inclusive no documento chinês né que a rede Starlink ela ajudou eles né nesse sentido enviando informações e localização dos inimigos para que eles possam né atacar seja com isso ou de qualquer outra forma tá e a China falou e se a gente em algum momento em algum momento né tiver em alguma situação de guerra em algum conflito Starlink poderia nos denunciar né e isso é fato de de qualquer forma isso é fato tá Richard e o que que disse os Estados Unidos sobre isso né ele se pronunciaram de alguma forma né o departamento de defesa dos Estados Unidos reconheceu que a China pode de fato tentar né desativar ou até mesmo derrubar o satélite Starlink da da constelação Starlink e reconheceu reconheceu né esse potencial chinês né de desativar de conseguir fazer tudo isso ou seja reconheceu que a China tem tecnologia para de fato fazer isso né seja com bloqueadores de micro-ondas que podem interromper né as comunicações ou até queimar os componentes elétricos além de equipamentos a laser de resolução milimétrica que pode cegar esses satélites né da SpaceX seria soft kill exatamente né tem também armas cibernéticas que pode invadir as redes né de de transmissão Starlink e mísseis anti-satélites de longo alcance também poderiam facilmente fazer isso né e a China deixou bem claro que a o problema né dela com Starlink não é contra um satélite ou contra dois satélites mas sim com a rede né Starlink não só porque passa por cima do território chinês mas porque pode a qualquer momento né favorecer um ou outro país em um caso de conflito tá Richard então existe meio que uma guerra espacial ali né com satélites a China ela é o segundo país que mais tem satélites né a China tem 499 satélites sendo esses 499 250 de inteligência vigilância e reconhecimento ou seja satélite que pode operar de forma militar mesmo né que são os ISR então a China tem 499 desses satélites segundo país que mais tem satélites aí que pode ser usado inclusive em combate agora os Estados Unidos é o primeiro país né é o que é o único que tá na frente da China diferente da China tem 499 os Estados Unidos tem 2.944 tá só que isso já contando com o Starlink e o Starlink se a chegar nele pode ser usado de alguma forma né também em situação de conflito então é um número muito maior né deixou meio que uma desvantagem muito grande né Estados Unidos barra qualquer outro país então a SpaceX poderia né de fato favorecer os Estados Unidos em qualquer situação de conflito mas então a China já que ela tá em segundo lugar e ela né tá perdendo aí dos Estados Unidos nesse sentido então ela inclusive manifestou aí o desejo de não só o desejo né falou que realmente vai fazer isso né também tem uma tá levando a sério ela vai não só né tentar interromper né Starlink né a rede Starlink mas também ela quer competir com os Estados Unidos nesse sentido como com a Xinguang né ou Starnet que né que também visa ter uma rede né Olha que coincidência uma rede que fornece internet global né internet via satélite assim como a SpaceX faz então tipo assim ó vocês querem ter o satélite de vocês aí que pode servir servir para várias coisas além de fornecer internet a gente também vai ter o nosso então e também vai passar pelo território de vocês né então meio que virou aquele conflito todo é tipo meio que uma guerra fria mesmo né e nisso a gente fica no meio desses dois aqui né ó não só dos dois né esse aqui é o é o líder lá da China né ali o Elon Musk mas a gente fica xin jimping é o xin jimping e o Elon Musk aí da SpaceX e a gente fica no meio desse conflito todo né tentando entender aí o que vai acontecer qual vai ser o próximo passo deles nesse grande conflito orbital digamos assim talvez baratei o serviço da Starlink seria no mínimo uma uma concorrência aí seria boa né até porque tem outras né empresas também que fornecem internet via satélite e de fato como eu disse para vocês né né a da China vai ser bem parecida vai meio que vai competir e como o próprio Jonathan McDowell né que é um dos maiores especialistas em satélites aí que a gente tem ele mesmo disse né que depois da rede Starlink isso porque a gente só tá com cerca de dois mil né satélites passou um pouquinho de dois mil satélites Starlink vai ter muitos outros milhares né aumentou muito o trânsito né nessa órbita baixa que como vocês viram né comentei aqui no vídeo aqui que inclusive teve várias quase colisões aí com outros satélites Então de fato existe um risco e além desse né o risco militar também então então essa nova encrenca espacial para vocês tomarem conhecimento em breve com certeza teremos novidades sobre isso se vocês gostaram do vídeo não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o Sininho aí para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo segue a gente nas redes sociais é só buscar por galeria do meteorito tá certo bom então basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho no Starlink e até a próxima fui tchau tchau